Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais aclamado entre os maiores fotógrafos do Brasil. Estou aqui exclusivamente para fazer mais um vídeo tutorial e estou aqui para mostrar-vos como fazer... Como fazer não, na verdade, como clipar duas ou mais imagens através de ferramentas nativas do Photoshop. Para quem não sabe quais são as ferramentas nativas do Photoshop, vamos imaginar que você precisa adicionar um efeito de brilho na sua imagem. Então você pode entrar no Google e pesquisar por Flare Overlay, por exemplo. Porém, se você quiser criar esse efeito aqui dentro do Photoshop, muito provavelmente você vai utilizar de ferramentas nativas, como, por exemplo, um Curves para iluminar, um Hue Saturation e um Color Balance para colorir. Talvez também algum Blend Molding Screen para retirar esse efeito das áreas de sombras e não somente deixar nas áreas de luzes, porém também clarear bastante elas. E eu sei que eu estou utilizando essa mesma frase que eu falei nesse meu último vídeo, que eu mostro como iluminar qualquer coisa. E aqui então vai ser exatamente a mesma coisa, eu vou utilizar somente um Curves, um Hue Saturation e um Color Balance para fazer essas duas imagens ficarem parecidas uma com a outra. Eu decidi utilizar esse Asset do chão porque esse meu Background na verdade não é uma fotografia, ele é uma junção de pintura digital junto com fotografia. Eu baixei ele do DeviantArt, vou tentar deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, mas infelizmente eu baixei ele em uma péssima qualidade. Então para disfarçar um pouco eu adicionei um Gaussian Blur e fiz uma seleção para ele ser aplicado somente no fundo da minha imagem. Assim eu consegui disfarçar um pouco que essa minha imagem de Background era uma imagem de baixa qualidade. Porém nesse meu chão não tinha como porque eu vou utilizar um Hero, que é um personagem, um objeto principal na sua cena. E esse meu Hero ele estava completamente focado numa qualidade muito boa e iria dar uma diferença gigantesca entre o meu cenário e esse meu personagem. Então para fazer isso eu tive que fazer uma pesquisa de um Asset de novo para o chão e ele teria que ter algumas especificações para conseguir clipar essas duas imagens. A primeira delas é que ele deveria ter sido fotografado com uma lente um pouco mais aberta, justamente para acompanhar o meu Background. Não faria muito sentido eu tentar adicionar uma imagem feita com uma 18mm e uma outra com uma lente 200mm, por exemplo. A gente sabe que tem uma distorção muito grande com a fotografia que é mais próxima do Fisheye. A segunda delas é que essa fotografia deveria ter sido feita com o plano de baixo para cima, também para seguir junto com o meu Background. Além disso eu também queria uma imagem que fosse noturna e também uma ambientação que fosse pós-chuva. Para ter todas essas poças eu consegui aplicar um reflexo. Então no estudo eu encontrei essa imagem, a sua versão original é exatamente assim e eu apaguei a parte de cima deixando apenas na parte do chão. Então para finalizar tudo, para essas duas imagens ficarem parecidas, eu teria que comparar também esse meu Horizonte. Então para isso eu consigo observar que as duas imagens estão com o Horizonte basicamente na mesma linha. Perfeito, eu já adicionei essa minha imagem aqui no cenário, porém a gente vê claramente que essas duas imagens possuem diferenças gritantes nas suas informações de luzes e sombras e principalmente nas cores. Então para começar a ajustar tudo isso eu preciso falar uma coisa que eu já repeti várias vezes nos vídeos antigos, que é contraste gera saturação e vice-versa. Então uma grande ideia para você conseguir fazer um colorismo na sua imagem é trabalhando primeiro os contrastes dela. Se você já passou bastante Hive, que eu tenho certeza que sim, tentando colorir uma imagem e não conseguiu, pode ter certeza que o problema não era você, o problema não era a ferramenta e sim os contrastes. Então para ajeitar os contrastes, muito fácil, eu vou criar um Curves. Eu vou acionar a minha Replay de informações de volume e eu consigo notar que as minhas luzes estão basicamente certas, porém as minhas sombras estão muito pesadas. Então eu vou ajustar esse meu Curves, vou abafar um pouco as luzes e voltar um pouco de informação nas áreas de sombras, tornando ela um pouco mais cinza. Perfeito, porém causou um problema porque agora essas luzes ficaram muito abafadas. E a gente sabe observar na própria natureza que as luzes não ficam abafadas, na verdade pelo contrário, as luzes irradiam. Claro que isso pode ser utilizado como linguagem artística, mas nesse caso não, porque a gente está trabalhando por cima de uma fotografia que vai ser o realismo. Então basicamente é só seguir o que já existe na natureza. E na natureza as luzes não ficam abafadas. Para ajustar isso eu vou fazer uma seleção nesse meu Curves e utilizar a ferramenta Apply Image. Se você também não conhece absolutamente nada sobre Apply Image, eu vou indicar que você assista esse meu outro vídeo aqui na direita do card que eu mostro sobre essa calculadora dentro do Photoshop. Então aqui com a minha máscara selecionada, eu vou entrar em Image, Apply Image e eu vou aplicar esse meu efeito somente nas áreas de sombras, porque é a área que eu quero trabalhar, posso dar um OK. Agora então já tem todo o meu efeito, porém aplicado somente nas áreas de sombras. Acredito que eu ainda posso criar mais um Curves e começar a fazer alguns ajustes mais localizados, principalmente nessa área próxima do... Aqui próximo desse meu sinalizador que ficou um pouco mais escuro e eu poderia então retornar um pouco mais da informação nas áreas pretas e deixar ela um pouco mais cinza. Então para fazer isso eu vou criar um outro Curves, eu vou puxar um pouco mais e lavar um pouco a informação nas áreas de sombras. Mais ou menos aqui eu acho que foi interessante, eu posso inverter essa minha máscara com Ctrl ou Cmd mais E. Eu vou pegar o meu Brush na cor branca, com o Passion Flow um pouco mais baixo para não ficar muito agressivo e eu consigo então revelar esse meu efeito somente nessas áreas que eu quero, que vai ser próximo desse sinalizador ou próximo aqui desse Mid-Ground. Acredito que já ficou bem parecida agora a parte de contraste e eu posso começar então a fazer todo o colorismo. Vou retirar primeiro a minha Help Layer de volumes e agora eu posso ativar então a minha Help Layer para ver informações somente de cores. E eu estou aqui falando sobre as Help Layers, mas se você é novo no canal e não conhece nada sobre elas, eu vou indicar também que você assista esse meu terceiro vídeo, aqui na direita do card, que eu falo sobre as Help Layers. Aqui com essa minha Help Layer ativa eu consigo identificar então claramente que tem uma diferença gigantesca entre as duas imagens, o Background e esse meu chão. E uma dica super legal para você que quer fazer o colorismo não é somente trabalhar com o contraste, claro que essa daí é uma função muito importante, porém seguindo toda essa lógica, a segunda coisa para ajeitar vai ser o Overcast. E para explicar sobre o Overcast, ele vai ser toda a informação de volume de cores que está invadindo a sua imagem. Principalmente em uma fotografia noturna, eu tenho muitas cores que estão presentes no cenário invadindo todo esse meu personagem, esse meu objeto. Aqui nesse meu exemplo que eu tenho o Overcast dessas áreas mais frias e principalmente dessas áreas mais quentes, que são dos faróis dos carros, do semáforo e etc. Então a primeira coisa, na verdade a segunda coisa, porque o primeiro foi o contraste, a segunda coisa para ajeitar vai ser o Overcast. Para fazer isso eu vou criar simplesmente o Hill Saturation, esse meu Hill Saturation vai ser bastante agressivo, eu vou retirar bastante da saturação praticamente de todos os canais. Eu vou começar aqui pelo meu Master, que vai retirar uma saturação geral da minha imagem, menos 54, está perfeito. Vou retirar um pouco dos canais vermelho, e para finalizar dos canais cyan e azul. Certo, agora eu vou retirar a minha Help Layer, para ver o que aconteceu, eu ainda tenho uma invasão da cor magenta aqui nessa área, criou uma linhadura de transição muito estranha, então vou entrar no meu canal de magenta e retirar a saturação. Certo, então apenas com um Hill Saturation, eu consegui nivelar bastante as cores da minha fotografia, e agora vai ficar muito mais fácil para fazer qualquer tipo de colorismo. E para fazer esse colorismo vai ser tão simples quanto, eu vou criar apenas um Color Balance. Nesse Color Balance eu vou ajustar a intensidade das cores, mas lembra do que eu falei, saturação gera contraste, então como eu já fiz todo o ajuste de contraste, eu não quero que esse Color Balance se afete absolutamente nada, e eu quero que ele apenas colora. Então para fazer essa separação, eu posso retornar o Blend Mode em Color nesse meu Color Balance. E esse meu Blend Mode em Color vai ser responsável em retirar todo o meu ajuste de contraste e manter apenas as cores. Para começar a fazer esse ajuste, eu vou primeiro ativar a minha Help Layer para ver informações somente de cores, e eu vou começar utilizando esse meu Color Balance com seu Range em Shadows. Aqui eu vou trazer um pouco mais de cor Cyan e um pouco mais do amarelo, com seu Range agora em Midi Tones. Vou fazer basicamente o mesmo, porém vou adicionar um pouco de Cyan e um pouco de verde. Talvez para finalizar alguns ajustes aqui no Range em Highlights, e aqui eu vou estourar um pouco mais o Cyan, menos 14, e um pouco mais da cor verde também. Certo, com a minha Help Layer ainda ativa, eu posso agora desativar e ativar o meu Color Balance, e eu consigo reparar que eu tenho agora duas imagens que estão muito mais parecidas uma com a outra. E novamente, de maneira muito rápida, fácil, e utilizando apenas quatro camadas, eu saí dessa fotografia e cheguei nesse resultado. Aqui eu poderia começar a fazer ajustes um pouco mais localizados, e de maneira muito mais precisa, eu vou conseguir clipar mais ainda as duas imagens. Mas acredito que o principal foi feito principalmente para mostrar que existem sim possibilidades de fazer um ajuste muito perfeito, e utilizando poucas camadas. O interessante disso tudo é você sempre fazer ajustes de forma bem separada, utilizar sempre as Help Layers, não confiar nos seus olhos, mas claro, não esquecer de dar aquele toque do seu processo criativo. Espero que você tenha curtido esse vídeo e entendido tudo, se inscreve, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho